Sexy Sexy Quero amor Be sexy Quero calor Be happy Quer viajar Be crazy Quer namorar Baby Be sexy Be sexy Be sexy Be sexy Be sexy Be sexy Sexy, be sexy Eu quero um bom Bem sexy Sexy, be sexy Eu quero um som Bem sexy Ei, ei, ei Oh, oh, oh Sexy, sexy Bem, bem, bem Bem, bem, bem Boom, boom, boom Sexy, sexy Bem, 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 bem Bem, 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 bem Quero cantar som Be sexy Quero emoção Be happy Quero voar Be crazy Quero dançar Baby Baby Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sexy, bit sexy, eu quero um bom Dance sexy, sexy, bit sexy, eu quero um som Dance sexy, bit sexy, boom 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 Dance sexy, bit sexy, boom 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 Dance sexy, its happy, it's sexy, hit sexy, É, 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 é sexy